Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a Geopolitical Simulator aqui no canal do Aka, jogando com o Brasil mais do que é o prazer ter vocês comigo. E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar um truque bem legal, agora já, no iniciozinho, vou ensinar um truque bem legal aqui do Geopolitical Simulator. Então, eu acho que isso aqui vai merecer o seguinte, galera. Desce aí, deixa aquele like, dá aquele joinha aí, se você é novo do canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho, porque isso faz muita diferença pra gente, tá bom? Ok, além disso, o que a gente vai fazer? Antes, deixa eu dar uma repassada aqui, só pra gente entender o que que tá acontecendo. Nós pegamos o Brasil num déficit, salvo engano, de 10%, alguma coisa assim. A gente não tava arrecadando nem 650 bilhões, tá? A gente tinha uma diferença de mais de 100 bilhões aqui no nosso orçamento. Nesse momento, a gente tá arrecadando quase 700 bilhões e um gasto de 754 bilhões, né? Ou seja, nós temos melhorado essa situação, olha só. Nós saímos lá de 6.3 do PIB, certo? 6.08 do PIB pra 3.2 agora deficitário, né? Tá ruim? Tá. A gente ainda tá em déficit. Mas, à medida do que tava, galera, tá bem melhor, tá? Tá bem melhor do que a gente tá conseguindo fazer aqui. Nossa dívida pública ainda é grande, só que o serviço da dívida, ele tá bem controlado. E, além disso, no último episódio, eu renegociei algumas taxas de juros aqui, tá vendo? Então, tem taxas de juros aqui negociadas, a gente conseguiu baixar isso. E, além do mais, galera, nosso tratamento pra COVID, né, tá muito bom. Porque nós temos, nesse momento, 93,4% da população com a primeira dose e nós temos 83,29% da população com o ciclo vacinal completo, ou seja, com a segunda dose, tá bom? Então, isso aqui, né, aumenta muito, melhora muito o nosso... A imagem do exterior, a imagem que a galera de fora vê o Brasil agora. Porque o Brasil, ele tá tentando cuidar ali, né, da população e tudo mais. E, baseado nisso, eu vou tirar proveito de uma coisa. O que que acontece, galera? O menor empréstimo possível pra você pegar é do Banco Mundial e o segundo menor empréstimo possível pra você pegar é do FMI. Nós já devemos aqui 22,7 bilhões pro Banco Mundial, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou pedir empréstimo pra esses caras, pra essas organizações. Vamos aqui na ONU, então. Aqui no FMI, aqui no FMI, galera, eu vou chutar um balde, vou pedir aqui 100 bilhões deles, tá? 100 bilhões, galera, muito dinheiro. Só que o juros é muito baixo, esse juros não costuma aumentar. Na verdade, você pode até renegociar pra eles perdoarem dívida, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. E junto ao pedido de empréstimo, junto ao pedido de empréstimo, eu vou pedir já uma redução de dívida. Vamos pedir aqui pra eles reduzirem, acho que em torno de 35 bi. 35 bi? Acho que eles reduzem 35 bi, galera. Acho que reduem isso. 40, será? Será que 40 a gente consegue? 40 é meio ganancioso, né? Vamos tentar uma redução de cara, de... Vamos com 38, vai. 38. 40 eu tô achando muito ganancioso. Vamos com 38. A gente já pede a redução. Acabei de pedir o dinheiro e vou pedir a redução junto. E aqui do Banco Mundial, eu vou fazer a mesma coisa. O Banco Mundial, ele costuma dar menos dinheiro porque ele parcela por muito tempo. Eu vou tentar mostrar isso pra vocês. Vamos pedir aqui 30 bi deles. Vamos pedir 30 bi. E vamos pedir também, galera, uma redução de dívida aqui de 30 bi. Ai, será que vai? Vamos pedir. Não custa nada pedir, vamos pedir, hein? Tá bom. A gente pediu. Vamos esperar a resposta deles agora. O que que tá rolando aqui? Sua campanha de indenização dos agricultores. Vamos mandar uma grana pros agricultores aqui? Vamos mandar mais 50 milhões? Não, 50 milhões, tá doido? Vamos mandar aqui mais... Vamos mandar 150, vai? Vamos mandar 150 milhões pra eles. É uma dívida que eu tô fazendo? É uma dívida, mas talvez valha a pena. É forte chegar em Brasília e boas intenções. Ok. Vamos ver qual que vai ser a repercussão desse pedido aí, galera. Vamos ver. Ah, na real, na real, tem um negócio no jogo que quando você pede, apesar de eles não terem anunciado ainda que eles vão dar grana ou não, quando você pede, pode ser que ele já caia aqui na dívida. Vamos ver. Olha só. Tá. O Banco Mundial, ele emprestou os 30 bilhões e o FMI também. Ainda não falaram sobre a redução, mas o empréstimos eles vão fazer, que já tá aqui contando como empréstimo, tá vendo? Eles ainda não anunciaram, mas já tá aqui. E olha o que isso fez, galera. Nosso PIB, que tava deficitário, agora subiu bastante. Contudo, galera, isso aqui eu queria mostrar pra vocês, ó. Tempo restante em anos, tá vendo? O Banco Mundial, nós temos aqui 31 anos pra pagar ele. Já o FMI, a gente tem bem menos, a gente só tem 4 anos pra pagar toda a grana aqui pro FMI. Lado bom é que você sempre pode renegociar essas coisas, sempre pode pedir pra que eles diminuam a sua dívida, né? Perdoem parte da sua dívida. Então, tá aí, a gente tá com um orçamento positivo nesse momento. Nós estamos somente em março, 3 meses, 3 meses só, né? O que que tá rolando aqui? Agricultor e Auxílio do Governo, a gente mandou 201 milhões pra ajudar eles, atividades do federal. No entanto, ele precisou de 68,1 pra satisfazer plenamente a necessidade e permitir todos nós retornar ao trabalho mais rápido possível. Legal. Então, assim, deu uma ajuda, deu uma contribuição. Não foi exatamente o suficiente, né? Não foi exatamente o suficiente, mas tá ok. Isso é o fim da rebelião em Brasília, beleza. Ainda tem uma greve aqui, tá vendo? O que que tá rolando? O que que tá rolando aqui? Empréstimo concedido de quem? O que é o Banco Mundial? É o FMI? FMI, tá bom? A gente já sabia, né? Eu mostrei pra vocês. FMI garantiu o empréstimo aí. Isso é o que? O Banco Mundial também deu uma grana pra gente em 0,5% ao ano, por tentando, né? É muito bom. O Banco Mundial está colocando um fim definitivo à epidemia. 88% da população imunizada. Isso aqui é maravilhoso, tá? Covid já não vai ser um problema pra gente. Fim da revolta em Brasília, ok? Operação contra a política do bem-estar social, fim da ocupação, maravilhoso. Isso aqui é o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, vai ser depositado, ok? Eles vão depositando devagarzinho, tá galera? Não cai o dinheiro tudo de uma vez na conta, igual quando você trabalha com o mercado negro. Empréstimo do Banco Mundial, perfeito, a gente já sabe que vai ter. Libertação dos manifestantes, o que tem aqui? Entrega de vacina, a gente tinha comprado mais vacina, se eu não me engano. Legal que tenha chegado. Mais entrega de vacina, beleza. Assim não vai faltar vacina pra ninguém. Dinheiro em acesso... Uh! Uh, galera, eu não tinha pausado aqui, mandei mal. Em abril, tem uma recontagem. Eles fazem o balanço. E aparentemente sobrou dinheiro pra gente agora. Antes a gente estava emitindo dívida pra tentar pagar ali o déficit, mas como a gente está com superávit agora, sobra dinheiro. Vou mostrar pra vocês onde fica esse dinheiro. E a gente, essa reserva, ela fica sendo remunerada exatamente a 9,25% ao ano, porque é a nossa taxa de juros. Vale a pena subir a taxa de juros agora? Pra gente é muito viável, galera. É muito bom subir, né? Mas quando você sobe a taxa de juros, no geral, você derruba um pouquinho o seu crescimento. Você sempre tem que pensar nisso. Legal. Então, redução da dívida aceita em 38 bilhões, tá vendo? A FMI aceitou. Muito bom. Isso aqui. A edição da dívida aceita em 30 bilhões. Acabei de pegar a grana e eles já reduziram o negócio. As agências agora de classificação estão me classificando muito bem. Bom trabalho, bom trabalho, maravilhoso. Páscoa, vamos participar sim. Acompanhamento da coisa de vacinação, tranquilo, negociação de taxa de juros. Beleza. O que a gente quer fazer agora, galera? Eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro. Olha aqui, reserva de tesouro, 9,8 bilhões, tá vendo? A gente pode, inclusive, investir isso aí no país, né? Começar a investir de alguma forma. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês agora é que é o seguinte. Nós ainda temos empréstimos gigantescos. Algumas taxas aqui ainda estão altas. Por exemplo, com a Alemanha. Vamos tentar marcar. Não, eu não quero quitar. Eu quero marcar com esse cara pra renegociar a dívida com ele. Porque agora a gente não é um país tão arriscado assim, tá? Vamos ver o que as agências estão classificando, ó. A, BB, BB, BB. Não, isso aqui é em 1 de 1 de 2022. Na verdade, agora a gente tá em AA. Aliás, perdão. BB, AAA, BB, AA. Tá vendo? Essa agência aqui, ó. Ela é muito renomada. A importância dela é grande. Ou seja, a galera tá vendo a gente com melhores olhos agora. Então, vamos marcar aqui com a Alemanha, que tá com a taxa de juros alto. Com a Nova Zelândia. Vamos tentar marcar com esse cara aqui também. Também tá com a taxa de juros alto. Se a gente diminui 1, 2% desses caras já é maravilhoso. Então, os 2% é ganancioso. Mas, mais 1% que seja, já vale a pena, né? A gente poderia tentar conversar com a Bélgica também. Por algum motivo emprestou dinheiro pra gente, certo? Beleza. Então, vamos marcar essas reuniões aí pra gente renegociar isso. E com a nossa grana, galera. A gente tem uma grana agora, né? O que dá pra fazer? Dá pra... Vou fazer o seguinte. Aqui na parte de pesquisa, eu vou construir mais alguns laboratórios de pesquisa. Será que dá pra fazer 100, galera? 100 vai custar... 1.745.000. A gente tem reserva disponível pra isso, né? Então, sim, eu quero fazer esses 100 aqui. E eu quero fazer pelo menos uns... 3 centros. É, pelo menos uns 3 centros multidisciplinares. Perfeito. E além disso, eu quero aumentar isso aqui. Mas pra aumentar isso aqui, galera, eu vou reduzir grana de algum lugar. Deixa eu ver aqui no orçamento. Saúde, seguridade e educação em pesquisa. Tá. Vamos na saúde. Vamos na saúde. Eu quero fazer o seguinte. A gente vai cortar algumas coisas aqui. Talvez reembolso de consulta médica. E reembolso de medicação. Isso aqui costuma ser muita grana. Tá vendo? E daí eu vou colocar um pontinho aqui, um pontinho aqui. Beleza. Talvez mais uma aqui, uma aqui. Legal. E eu quero subir exatamente a quantidade de pessoas trabalhando aqui. Certo? Vamos até... 350, talvez? É. Ok. Vou aumentar mais o número da galera trabalhando aqui. Certo? Perfeito. Isso aqui vai dar uma economia de 6.131. Que é uma economia bem grande. Eu poderia construir mais alguns hospitais? Não é uma ideia. Na real, vamos construir alguns hospitais, sim. 10 hospitais. Beleza. E por último, mas não menos importante. Eu não quero gastar toda a nossa grana, tá, galera? Não quero gastar toda a nossa grana. É importante. Eu quero não construir moradias, mas fazer insalubres, tá? Seria legal a gente fazer de 10 mil aqui por vez. Ah, talvez, talvez até mais. 20 mil. 20 mil moradias, a gente vai tentar reabilitar ela, certo? Vai gastar uma grana aqui também. Tem que costumam ser boas medidas e ainda dá uma alavancada, né? No nosso PIB, em teoria. Nosso PIB agora, nesse momento, está crescendo 7,5%. Que maravilhoso. Muito bom. A reforma era essa, né? Eu não sei que reforma era essa, que foi votada e não foi aprovada. Ah, vamos olhar aqui, galera. Como é que está as indústrias que a gente tinha tentado estatizar? Ainda não estão estatizadas? Ainda não estão estatizadas, ok. Jogos estão estatizados? Jogos estão estatizados? Ainda não está. Ainda não dá para saber. A gente tentou estatizar, está vendo? Uh, a galera está contra. Vai acontecer em 25 do 5. Tá, a galera... A galera está bem contra agora. Não sei exatamente porquê. No início, estavam a favor, né? Debatida no Congresso. Talvez eu tenha que conversar com essa galera. Tentar convencer eles. Ok, galera. Eu marquei um monte de reunião aqui com os líderes de cada partida justamente para tentar convencer eles a votar a favor, tá? Essa reunião aqui é para a gente tentar diminuir o nosso juro. Muito bem. Que tipo de oferta você deseja nos fazer? Vamos pedir para reduzir para 7%. Não vamos ser tão grid aqui, não. 7%. Pouquinho. Interessante. Estamos quase lá. Vamos lá. Eu vou fazer outra proposta. Mexa-la. Muito bem. Beleza, ok. Já reduzimos alguma coisa, está ótimo, né? Já reduzimos um pouquinho mais a nossa dívida ainda, então o nosso serviço de dívida vai ficar mais barato ainda. Bom, agora aumentou, né, galera? Porque a gente pegou uma dívida gigantesca. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Dívida pública. Em bilhões, não. Eu quero em porcentagem do PIB. Subiu bastante, tá vendo? Mas já derrubamos ela e a gente cortou grande parte dessa dívida, né, galera? Cortou grande parte dessa dívida, justamente pedindo a isenção aqui de parte da dívida, né? Então, tá ótimo. Deixa esse dinheiro aí guardado. Dizendo refugiados. O que você está fazendo? Ah, mais uma reunião aqui para a gente tentar reduzir a dívida. Vamos lá. Taxa de dívida. Vamos tentar diminuir 1%. É grid? Mas vamos lá. Muito bem. Beleza, 1% foi. Beleza, ok. Tão feliz, reduzimos a dívida. É isso. Mais uma reunião para pedir a redução da dívida. Será que a gente consegue? Tomara. Muito bem. Muito bem. O que você está fazendo? Vamos reduzir aqui 0.6%. 0.7%. 0.7%. É, é. Vamos lá. Muito bem. Ok, beleza, ok. Maravilhoso. Reduzimos bem a nossa dívida, né? Isso significa que o nosso serviço de dívida vai diminuir um pouquinho. Ah, eu estou feliz com o que a gente conseguiu aqui. O que está acontecendo? Reuniãozinha, ok? Isso aqui é um dos líderes de partida, tá vendo? Cafézinho. Eu estaria feliz com você. Você é encantadora. Você é minha amante? Não, não precisa. Os militantes podem se enrogar. Ok? Ah, que tal você me apoiar nas leis? Eu estou desculpa. Não. Nessa. Eu estou desculpa. Nessa. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Ok, não vai apoiar. É isso. Eu estou achando que essa lei simplesmente não vai passar, galera. Eu não tenho o que fazer. O julgamento do João Cazes Day, problema resolvido. Legal. Aqui está o nosso forecastamento de crescimento para o fim do ano. Crescimento de 7,44%. Maravilhoso. Em desemprego, taxa de desemprego caiu para 12%. Isso é muito bom. Estava em 14, né? A gente está gerando emprego. Está decente, galera. Nosso país está decente. Está decente. Ok? Esse cara aqui, galera, ele está apoiando a gente. Está vendo? Não pode ser que a gente mude o rumo da votação, sim, tá? Pode ser. É certeza? Não é. Não é. Não é certeza. Isso aqui tem alguns que vão ser votados no dia. É, não está aqui, né? Não consigo ver. Vacinação e regras sanitárias. Política de distribuição, política de distribuição, política de distribuição. Foram as primeiras que a gente fez. Salário de 17 de 1, está aprovado. Pedição de solidariedade. Ok. Ok, ok, ok. Ah, importante. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o Covid. Rapidinho. 93,4% das pessoas vacinadas. Maravilhoso. Desde o ter zerado. Temos máscara. Temos máscara. Temos testes. Vários testes. Só que testes a gente está usando bastante ainda, né? Talvez eu tenha que comprar mais testes. Talvez eu tenha que comprar mais testes, galera. Vamos comprar testes aqui, talvez, do próprio Brasil. Porque assim a gente, justamente, incentiva a nossa própria economia. Vou comprar o máximo possível aqui de testes. 2 milhões, ok. Só vai. A gente tem essa grana aí. Vamos pedir esse contrato aí, sim, da gente, né? Já que é para acabar com o Covid. Isso aqui a gente nem está usando. Como é que a gente está de vacina? Não dos melhores. Precisamos comprar mais? Não, na verdade, a gente está bem. Nota limite do estoque até dia 23 do 6. Tá, por enquanto está tranquilo. O que daria para fazer, galera, é justamente... Eu acho que eu ainda tenho coisas aqui das Forças Armadas para vender. A gente vai fazer isso. Vamos vender algumas coisinhas aqui. Vamos contactar o Mercado Negro. Se não me engano, eu tenho algumas coisas para vender, sim. Veículos blindados. Dá uma grana? Dá. Vende aí. Ok? Não quero esses blindados aí, não. Está maravilhoso. Simplesmente para a gente ter uma grana aqui, ó, de reserva, né? Para fazer verão aí para a gente, né? Para juntar a grana aí para a gente. Mais uma reuniãozinha. Um secretário. Esse cara atualmente está fazendo jogo duro. Ok, ok? Vamos incentivar? Não problema. Ok. 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 Não problema. Às vezes a reunião dá certo, galera. Às vezes não. É basicamente isso. Acordo foi acento. E provavelmente indica que a gente já gastou nossa grana, certo? Exato. Gastou grande parte da grana. Mais uma reuniãozinha aqui, ó. Gente, meu pai. Você está... Como você pode... Ops. Eu cliquei sem querer, galera. Isso é verdade. Ela... Oh, Deus. Ops. Ops. Eu estou desculpa. É, ela não vai me apoiar em nada. Eu mandei mal demais. Eu estou desculpa. Ops. Eu estou desculpa. É, já era. É a vida. Mais um, vamos ver? Eu estou desculpa. Ok, ainda não. Isso porque ele está bêbado, galera. Mesmo bêbado, ele não me apoia, olha. É, aí ficou difícil. Galera, mas está quase, ó. 50, 52%. Está vendo? Está quase. Falta muito pouco para a galera apoiar isso aqui. Vamos ver. Ok, galera. Essa aqui a gente está conseguindo, ó. Não. Não. Talvez mudando aqui com ela, a gente consiga passar o projeto. Vamos dar uma olhada? Agricultura. Vamos vir aqui na beterraba, por exemplo. Ajustar o grau. Não, ainda está em 50%. Oh, não. 52. Falta até um pouquinho. Ok. Ok, ok, ok. A galera está voltando. Mais um. Cafézinho, champanhe, radiante. Orgulhar do seu líder. Incentiva. Eu desculpe. Não, esse cara aqui não vai. Esse cara aqui definitivamente não vai apoiar a gente, certo? Eu desculpe. É, não. Ok. A vida. Desculpe, mas ainda não nos concordamos em algum ponto. Mais um que não. Eu desculpe. Mais um que não vai. Tá, eu preciso... Sela de combustível descoberta pela gente? Sério? Acabamos de superar o obstáculo tecnológico e ainda não poder melhorar o funcionamento das células de combustíveis. Eu quero patentear isso? Com certeza, que vai gerar grana pra gente. Vamos bombar no ar. Galera, eu acho, né, que os dois últimos não terem incentivado, não terem nos apoiado. Muda isso aqui, ó. Isso é ruim. Eu preciso de pelo menos mais uma pessoa apoiando. Como que a gente faz isso, galera? Vamos aqui, ó. Aqui de novo. Lembrei, tem raba. Ajustar o grau de estatização. Tá vendo esses caras? Esses dois aqui já estão me apoiando. Eu preciso, talvez, dessa pessoa. Vou marcar uma reunião com ela, apesar de que eu acho que a gente já tem a reunião com ela. E seria interessante... Os caras não estão tão contra assim, né? Vamos tentar marcar com essa pessoa aqui também, ok? Porém que eu acho que aquela reunião já está acontecendo depois da votação. Conceito de captura, desenvolvimento do Hyperloop, legal. Como é que está aqui? A gente tem uma grana ainda em reserva, né? Deixei. Mais uma reunião. Tomara que venha. Café? Acompanhe? Eu estaria feliz. Beleza? Você está radiante? Você... Os seus líderes têm que se orgulhar de você. Vamos lá. Vamos lá, galera. Por favor. Eu estou desculpa, mas... Sério, 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 sério. Quer uma medalha nacional? Com todo o meu coração. Obrigado. Ok. É isso. Agora apoia a gente. Eu estou desculpa, mas... Não deu. Galera, estão pedindo mais dinheiro aqui para a gente indenizar os agricultores. A gente tem esse grana agora. Vamos mandar para eles. O cara da Coreia está pedindo uma reunião aqui comigo. Vamos aceitar. E eu realmente acho que a gente não vai conseguir mudar o rumo da nossa votação, tá? Realmente eu não acho que vai dar. Essas militares deveriam se orgulhar de você. Sem problemas. Ok. Não. Ok. Não. Ok. Não. Não. Tá bom. Então, existe um mundo onde nossa lei passa, certo? Existe, não existe? Não, ainda não existe. Ah, galera. Infelizmente não vai passar por muito pouco. Ah, eu deveria ter desestatizado mais alguma coisa. É a vida, né? Falta densidade dos laboratórios. Eu não consigo mais laboratórios? Sério? A gente está com 200 mil pessoas aqui contratadas. Até que gostaria de mais. Vamos tentar construir mais 50 laboratórios? Tentar construir mais 50 aí, hein? Distribui aí pelo país e vamos tentar subir mais pessoas trabalhando no laboratório. Talvez aqui 5. Onde grana isso vai me custar? Não está falando, né? Quando não está falando, costuma ser ruim, galera. É, isso aqui provavelmente é um bug do jogo, tá? Deixa eu fechar o jogo e abrir de novo. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, galera. Agora está aparecendo o custo aqui embaixo, tá vendo? Vamos para 250 mil. Vou aumentar um pouquinho o custo, mas eu acho que vale a pena. Perfeito. E eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa aqui que não costuma dar muito bom. Que é vir aqui no funcionalismo público e diminuir o gasto com esses caras, tá? Vamos diminuir o gasto aqui com esses caras. Beleza? Deu economia ali de 1 milhão. Mas ok, deixei. Pessoal, outra coisa que eu quero fazer, vamos dar uma olhada aqui de novo. Como é que está o Covid? Como é que está? 93,4, 93,4. Nós temos tratamento, certo? Nós estamos utilizando... Não, a gente não tem também. Na verdade, até precisa de alguns. Vamos fazer alguns contratos aqui então. De lá do Reino Unido. Dos Estados Unidos, perdão. E vamos pedir também do... Pode ser do Reino Unido, vai. Pede aqui deles também, certo? Beleza, ok. Deixa eu ver o restante, como é que está. Máscara cirúrgica a gente tem. Está tranquilo. Eu não consigo descer. Essas máscaras protetoras, está tranquilo. Teste de detecção. A gente já encomendou um pouco mais. Então, tranquilo também. Antiviral a gente pediu. Como é que está de vacina? A população vacinada é essa. A gente está utilizando isso. A gente ainda tem bastante vacina na reserva. O que eu vou fazer, galera? Aqui na legislação do Covid, eu vou começar a liberar. Nenhuma proibição. Escola, nenhuma. Bars, nenhuma. Funcionamento do negócio, sem regulamentação. População em quarentena, não precisa mais. Viagens, sem regulamentação, já estava. Luz, transporte público, sem regulamentação. Travessia de fronteira, sem regulamentação, beleza. Rastreamento público, sem regulamentação, certo? Bom, a gente poderia rastegar na real, né? Qual é a voluntária, vai? Pronto, ok. Se quiser ser rastegado, vai ser rastegado. Se não quiser, não precisa. Já que a gente tem enorme parte da nossa população vacinada, certo? Reunião aqui com o presidente da Coreia do Sul. Bom dia. Ok, e aí, o que você quer? Você veio comprar carne bovina. Tá bom, a gente vende carne bovina muito pouquinho, né? Quase nada, 27 mil só. Então, pega mais aí, pô. Pega uns 90 e a gente cobra um preço maior aqui. Que tal 30? O cordão foi assinado. Pesce. Ok, vamos ver. As leis vigorou hoje. Documentação da escola. O professor Bares. Quem é você? Acorda 100. A gente pediu aqui uns unidades de covid. E mais uns tratamentos virais aqui também. 919 milhões. Um dia. O decreto tem efeito desde hoje. Funcionamento do que? Dos negócio, ok. Quarentena, ok. Software também, ok. Beleza, ok. Acho que isso vai fazer nossa economia dar uma visionária. parada aqui. Eu vou até dar uma olhada, galera, como é que tá isso aqui. Nos crescimento deu uma queda, né? Precisa fazer alguma coisa, talvez. Vamos ver aqui como é que a gente tá de orçamento. Tem 2 bilhões. Eu não vou gastar mais desse dinheiro, não. Deixa esse dinheiro aí. Não quero fazer isso, não. Talvez, galera, a gente já pode tentar fazer mais uma reformazinha aqui. Vamos tentar. Projeto de lei de 1 AK4. Eu acho que é o 4 agora já. Diminuiu o IVA. Ok, galera. Eu não tô conseguindo propor outro projeto de lei. a outra reforma, porque já tem uma sendo debatida. Que tá criando um racha no parlamento. Olha só que legal. A gente vem aqui, ó. Beterraba. Ok? Aqui, ó. Essa lei está sendo debatida no Congresso. O projeto tá criando um racha no parlamento, tá vendo? No Senado também. Uma coisa que me preocupa, que pode ter acontecido um bug aqui no jogo, é que eu não consigo conversar com o pessoal desses partidos aqui, tá vendo? Contudo, eu consigo conversar com essa pessoa. Vamos tentar conversar com ela. Trazer ela pro nosso lado. Uma galera bem contra aqui. Bem contra. Seria interessantíssimo conseguir convencer essa mulher. Interessantíssimo. Vamos tentar fazer isso. Se deve. Ótimo se não der. É a vida. Vamos discursar com a galera. Dezenove agentes presos na Alemanha. Uau! Ok, galera. Eu liberei, né? Tudo. E a gente tá com ocupação de novo, né? É ruim. Não é maravilhoso, não. Como é que tá a vacina? A gente tem vacina. Tá tranquilo. Como é que tá tratamento antiviral? A gente tá sem tratamento antiviral. Isso aqui pega um pouco. Isso só vai chegar em julho pra gente, ó. O... Só em julho? Deixa eu ver. Contratos antiviral. Vai chegar em... Três do cinco. Daqui a pouco chega, então. Aí a gente vai limpar esse negócio, né? Precisa um cafezinho pra você, champanhe, encantadora. Tem que te avulhar de você, beleza? Que tal você... Incentivar? Não problema. Ok. Boa. Você é o mesmo que sempre. Não, sério. Eu não sei o que advogado... Ok. Não. Não. Pensei que eu tinha dado um esse clique ali que teria arruinado tudo. Mas não. A competição vai começar. Ok. Vamos participar. Reuniãozinho aqui com a Glória. Cafézinho. Champanhe. Cantadora. Tem que orgulhar de você. Legal. Eu estou desculpa. Ainda não dá, né? Eu estou... Tá bom. Whatever. Galera, eu vou tirar mais um pouquinho de grana aqui da educação. Vai ser uma medida grande agora. 11 bi aqui. Tá vendo? 11 bi. Só que eu quero vir aqui nos salários. E eu quero colocar um pouquinho mais de informação técnica e agrícola. Certo? E também a gente vai aqui em informação científica. Precisa de informação... É, não tanto. Tá meio caro, né? Custo. Então, 11 bi. Aqui 6. Vai ter... A gente vai ter uma economia aqui sim, né? Mas principalmente o nosso custo orçamentário aqui. A gente vai economizar grana. Basicamente isso, galera. Vamos clicar aqui. Pode ser que não tenha sido a melhor? Pode ser. O que eu vou fazer é continuar investindo aqui em pesquisa. A gente já está com o objetivo aqui de 25. A gente vai para 30. Certo? 300 mil. 300 mil pessoas trabalhando aqui. Acho que isso aqui vai ser maravilhoso. E vamos colocar mais um pontinho em você. Sim. Mais dois, talvez. Dá para tancar? Dá para tancar. Dois aqui dá, hein? Militar, não necessariamente. Ciências Humanas, vai. É aqui, né? Pronto. Investe aí, tá ótimo. Perfeito? Perfeito. No geral, a galera não gostou, né? Esperava. Ataque cibernético, sério? Uh, galera. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Ah, vamos aqui no serviço secreto. Putz, eu tinha esquecido completamente aqui. Segurança cibernética. Vamos. Acho que é você. Programa de proteção. Isso, exato. A gente já está com um bronze, né? A gente quer subir para o prata. Quer subir para o prata? Quanto que isso aqui vai custar? 27,7 bi. Muita grana, né? A gente está com um bronze. Que custa 2,77 bi. Se a gente for subir para o ouro, isso aqui custaria 83 bi. É muito dinheiro, né? Tá. Vamos subir para o prata? Para a gente não ter problemas mais com essa porcaria de ataque cibernético. Porque senão, esses caras vão ficar me incomodando ao infinito. É muito chato. Deixa eu vir aqui também no orçamento. E colocar aqui. Criptografia e segurança cibernética. Vamos investir um pouco mais aqui também. 10 pontos talvez. Ok. 4 bi investido aqui. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente precisa fazer isso, tá? Eu vou aproveitar. E vir aqui na saúde. A gente vai cortar um pouquinho daqui. Ok. Eu tirei 2 estrelinhas daqui. Realoquei elas. Tá vendo, galera? E a gente vai economizar 5 bi aqui. Talvez eu vou colocar mais profissionais da saúde em campo. 90. Quanto que a gente... Vamos para 300, vai. 300 mil pessoas aqui também. Isso aqui costuma dar bom. Confirma aí. Ok. E eu vou aproveitar e construir mais alguns hospitais. Talvez 20 hospitais. Isso aqui vai ser um custo de 3.500. Quanto que a gente tem de grana? A gente não tem grana? Deixa eu ver. Como é que tá aqui? Ah, a gente não tem. A gente tá sem dinheiro. Ok. Então, na verdade, eu quero sim construir mais hospitais. A gente vai construir menos. Vou construir aqui... 5 hospitais, 877 milhões. Acho que dá tempo. Certo? Assim, a galera fica feliz com a gente. Porque a gente cortou muita grana, né? E a gente... E nossa... Nosso negócio que já não tá ótimo. A proteção cibernética ativa. Beleza, ok. Então, a gente gastou muita grana aí. Tentou tirar de um lado, colocar do outro. No final do dia, a gente perdeu um pouquinho de relação. O número de pacientes precisando de cuidadoso intensivo. Ok. Eu realmente tô achando perigoso aqui a questão do Covid, galera. Vamos dar uma olhada. Leitos de UTI. 65%? Por enquanto tá tranquilo. Conseguimos dar um jeito nesse ataque cibernético, né? Senão a gente vai perder muito dinheiro, galera. Isso é bem ruim. Vamos ver aqui. Sequinho, ok. Como é que tá aqui? Favorável de Líbano, beleza. 11 agentes presos nos Estados Unidos. Cara, eu preciso tegrar meus agentes de verdade. Caramba, galera. Eu não tinha reparado. A gente tá exportando energia, tá vendo? A gente produz 399. O que sobra pra gente é 379. Nesse momento, a gente tá consumindo 384 de energia. Nós precisamos aumentar a nossa energia urgentemente. Então, como é que estão esses contratos aqui? O que a gente tem? Provavelmente, contrato de hidrelétrica. Deixa eu ver. O que a gente tem vigente aqui? O que a gente tá vendendo energia, então? Sinceramente, não sei. A gente vai ter que comprar energia de alguém, tá? Vamos tentar comprar aqui do Paraguai. Será que a gente consegue? Beleza, galera. Olha só. A Venezuela, ela produz 84 terrawatts aqui e consome 79. Tá vendo? A gente pode comprar aqui. Vamos comprar... Vamos comprar aqui... 3 dela. A gente vai gastar 450 milhões. Diminuiu um pouquinho o preço. Nossa, ela vende muito caro, né? Vamos tentar comprar da Argentina, galera. Porque ela vende mais barato. Tá vendo? 135. A gente oferece aqui... 136 por 3 terrawatts. Envia. Vai demorar um pouquinho, né? Ok. Mas a gente precisa dessa energia. Eu não tinha reparado que tá faltando energia, galera. Bem ruim. Acordo, infelizmente, foi recusado. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir uma reunião... O cara me odeia, né? Tem alguém aqui que gosta de mim? Todo mundo me odeia. E aí? Vamos tentar solicitar a reunião com esses caras. A Venezuela eu sei que vende. A Argentina também tá com superávit. Vamos tentar marcar a reunião com esses caras pra ver se a gente consegue comprar a energia deles. Urgente. Vamos inaugurar no campeonato universitário. Maravilhoso. E aí? Gosto. Opa! Energia nuclear. Melhoramento para usina de fissão. Isso aqui é muito bom, galera. Porque agora a gente consegue construir uma usina nuclear. Vai dar energia pra gente até o final dos dias. Estados Unidos desenvolveram molécula antisono. Que pena que não fomos nós. Papel eletrônico. A gente vai começar a investir. Meu Deus. Estados Unidos tá investindo tudo aqui. Aí não dá não. Era uma máquina. Pera aí. E eu? Vejo casos da nova variante Pi. São identificados. Ou no. Mais uma variante. Seca. 270. Cara, eu já dei dinheiro. Ah, subiu pra... Isso que é mais 2 milhões. Ok. Aparentemente, tem uma galera aí que é corrupta, né? Aparentemente. Eu tenho que te dizer que eu estou fulgada com orgulho para ser... Ok. Também estou feliz de você, mamãe. Galera, nossa previsão de crescimento está em 9% já, tá vendo? O que provavelmente indica que a nossa inflação está subindo. Vou dar uma olhada. Cafézinho? Ok. Champanhe? Beleza. Seu país é muito legal. Obrigado. Que tal você me vender? Eletricidade, por favor. Quero comprar. A gente consegue achar a eletricidade aqui? Consegue. Países vizinhos. Perfeito. Você vende 150... 152. Eu quero comprar de 140. Consigo? Pelo menos... Não 3, mas... Quer dizer, uns 3 terrawatts aqui. Consegue me vender? Por esse preço? Acho que é um bom negócio, certo? Não aceitou, não. Tem mais uma reunião aqui? Não, não. Não é isso que eu quero, não. Bom, é isso. Certo? Opa. Avaliando os riscos da nova variante Pi. A OMS acaba de publicar os resultados dos estudos preliminares para isso. Uma taxa de infecção de R0 igual a 3. Possui taxa de casos graves entre pacientes infectados de 2% e taxa de mortalidade e taxa de letalidade de 1%. Ou seja, tem um problema, né? Eleições, início às primárias. Sério? Eu não obrigado por fazer isso agora. Eu vou ter que perguntar mais tarde. Você se apresentar como candidato do Partido Nacionalista Brasil, senhor presidente? Sim. Sim. Com certeza. Ok. E com isso, né? Nos lançando a candidato aqui. O que eu vou fazer? Isso aí é esse episódio. Vou fazer o possível para a gente conseguir ganhar essas eleições, né? Lembrando que nós ficamos aqui pouquíssimo tempo no poder. Nossa balança já está extremamente positiva. Tudo bem que nossa dívida, ela subiu depois desse de novo. Já desceu bastante, né? A gente ainda tem dívida aqui para se pagar. Mas nós estamos controlando muito bem agora a nossa balança, né? E tem bastante investimento acontecendo, né, galera? É bem importante isso. Lembrar que, por exemplo, só o nosso setor de pesquisa aqui já aumentou bastante. Nós construímos um monte mais de laboratórios aqui. Estamos contratando mais pessoas, mais mão de obra que a gente está precisando aqui, tá vendo? Então, isso aqui está bem interessante para a gente, certo? Vou encerrar. Mais pra vocês vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.